E quando tem a opressão, o que é que o padre faz? Na opressão, nós ministramos oração de libertação. Oração de libertação, nós temos orações já escritas, mas... Eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar na oração de libertação com oração espontânea. Orações que a gente vai ministrando no nome e autoridade de Jesus para cancelar a opressão que está na vida daquela pessoa. Então faz uma agora. Uma oração de libertação, Senhor Jesus Cristo, no poder e autoridade do teu nome. Eu te apresento este homem, filho de Deus, que é templo do Espírito Santo, que por circunstância da vida, tornou-se uma pessoa oprimida por Satanás. E tu tens o poder, tu tens a autoridade, porque tu és o Senhor do Universo, o Senhor de todas as criaturas. Até os infernos te obedecem. Os demônios já foram derrotados na tua cruz. Então pela força da cruz, pelos efeitos da tua paixão, da tua morte e ressurreição, eu ordeno que o mal espiritual que está nessa pessoa seja cancelado, se retire e nunca mais perturbe a vida desse homem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.